O que é que você está comigo? Por eu forceria e do posto de gratis O que é vida pra mim, é que trata a parquedade de mim Pensei a ver, e que visita é tudo o nosso O seu amor por vida, e a paixão que me alcança Hoje é o próprio dia, o que é que você está me alcança Vem, te ignoram, e que es o nosso giro E que você está me alcança Quando você está me alcança So45, e que eu corno o nosso O seu amor por vida, e Candy 있지 O seu amor por vida Mematicas 2109 Mas imagina a Whitney, assim o humor O que é isso? Sua vida não mira a minha marca E o túno só pra me cairá E o ambiente azul Porque que manhã e chelou vi tu falha Não sei ver, mas ela nunca será Chica só Luz e a torre a minha cor E a minha vida só Sinto o nosso e não me pôs E a minha vida só A gente a morrer assim como o amor Porque a minha vida já en Pinbre Porque eu não me pôs Porque eu não me pôs E eu não me pôs Eu não me pôs E Porque eu não me pôs Música Por favor, tu chiquita que quer notar Ava, olhe este Pense no que eu sou este Espírito a me dar um dia em quando Em mim, 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 sim Sinto uma só lo que a ontem e com Sinto um dia em quando Que me dê um dia em quando Em mim, mim, sim Em mim, 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 sim Diga a mim que me dá pra mim, ó O som é nossa, minha vida já acabou nunca. Eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui.